Muitas novidades amanhã em Sankseye Awakening, novos personagens serão lançados, um novo clope repair e também vamos ver sobre duas enquetes, Thanatos vs Exclamação de Atena, quem será o próximo CR ou o maior hype da galera e também, Aiolos 3 turnos, a galera tá repado em que ele tenha 3 turnos e vira talvez mais uma copy tóxica ou prefere só deixar isso parar tempo, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nankseye Awakening porque nós vamos começar todo vídeo de terça-feira de notas de atualização então vamos lá, invocação temática, né, Sukiyo, Doku e também o Xion, vai ter um banner triplo lembrando que o Xion já tá na pool de invocações, mas você terá a oportunidade de coletar fragmentos desses 3, inclusive do Xion se você não tem, tá aí pra pegar mais um upskill dele, você vai lá, coleta alguns fragmentos desses 3 personagens são, assim, personagens que são interessantes no meta, mas tá na pool, perde um pouquinho o brilho principalmente o Doku, o Doku ele vai ter na pool a partir da semana que vem essa semana você tem a oportunidade de pegar fragmentos dele, a partir da semana que vem o Xion e o Doku quase certos que não terá fragmento tão cedo, né já que o personagem da pool raramente entra no banner, como entrou o Xion aqui bem aleatório, né o Sukiyo continuará ainda exclusivo de banner, falando no Sukiyo, né, deixa eu pegar aqui, ó eu falei ontem também no vídeo sobre o banner, a queda que o Sukiyo e o Xion teve, né, no meta atual e também eu comentei um pouquinho mais sobre o Ayo, inclusive o combinho dele com o Shura e Shun né, a galera tirando uma dúvida lá sobre os combinhos e a nova skin do SEI da atualização do servidor chinês então se vocês não ouviram esse vídeo, vou deixar nos carros que eu falo um pouquinho mais sobre o banner, beleza? então continuando, nós temos aqui, então, o Despertar do Shijima, né então já tem aqui um vídeo do Shijima, pra quem quiser hoje adiantar aí algumas informações sobre o Shijima eu achei ele até legal, amanhã talvez eu faça um novo vídeo sobre ele, falando sobre dicas e tal porque aqui foi um pouquinho mais de gameplay e primeiras impressões então quem quiser já adiantar um pouquinho do Shijima e amanhã já fazer alguns testes já tendo a minha review em mente, então dá uma colada nos carros também e também será lançado o, como fala, o Verônica Verônica já tem vídeo no canal com as traduções dele e um pouquinho da gameplay dele é um classe A que eu gostei, tá? tô muito hypado em testar ele, igual eu estou hypado em testar a Yuzuriha, falta Upskill né, falta Upskill, a minha Yuzuriha tá 1415 até hoje, se eu não me engano ela está 1415, mas é um personagem que eu quero fazer mais vídeos aqui pra vocês ah, tá 2415, talvez eu comece a fazer mais vídeos aí dela também né, vamos ver aqui se tem mais Upskill dela falta ali pra fazer outras builds com ela mas aos poucos eu vou trazendo aí sugestões de vídeo já tem alguns vídeos aí da Yuzuriha no canal também pra pesquisar a Yuzuriha de Grow, os vídeos mais recentes já que tem a Kaede, né, quando ela era Yuzuriha aí nos vídeos mais antigos mas já já cheguei mais vídeos da Yuzuriha, tá galera? então vamos lá, talvez quando resetar o mês que eu vou ver se eu pego o lendário falando em lendário, hoje a tarde de 2h04 eu vou abrir live que eu estou aí no Imortal 2 vou ver se esse mês eu tento pegar lendário não sei, vamos ver como é que tá essa chatice aí de pegar lendário que eu não sei como a galera gosta, mas enfim vou tentar lá se você quiser participar agora eu não vou usar times memes pra fazer corte da live e tal inclusive ontem eu postei um vídeo de lutas inusitadas, né que aconteceu aí e eu já utilizando uns timinhos mais metas meu, podemos ver assim, os times que eu mais gosto de utilizar e aí eu tô pegando agora essa série que não tilta no PVP e aí é o primeiro vídeo, já tem mais um vídeo pronto pode sair qualquer vídeo da noite aí que são os vídeos de PVP aqui do canal de corte da live então se vocês quiserem ver também vai ter mais um vídeo de PVPzinho aí e aguardo vocês de 2x4 quem puder participar, beleza? então vamos lá, continuando aqui também nós teremos aqui pacote exclusivo Black Friday, então é um evento Patreon, óbvio, né tem que ter Skin Flip Azul Bliss é a skin do Orfeu, tá que vai vir na Skin Flip eu tô adorando eu queria muito o Orfeu, galera tô jogando o Orfeu tá muito forte no meta, né postei no domingo o vídeo dele aí no PVP pra quem não viu cola aí nos caras que tá delicinha então vai ser essa skin, tá e teremos o evento Moscos Demonics esse evento é o evento do do Verônica, tá o Verônica, a gente eu não sei como que vai ser pra pegar ele ainda eu vim dizer que lá no chinês estão pegando ele pelo fragmento só ele foi acrescentado aqui nesses baús de fragmento aqui, ó se vir, eu vou pegar quer dizer, eu espero pegar, né porque eu tenho só 9.300 deve ser o que? dois anos sem abrir esse baú e no caso no evento que ele veio que nem na Yuzurir de Gro que ele tá com um evento igual foi Yuzurir de Gro no chinês não estava dando ele, né eu mostrei lá no canal em lives o vídeo mostrando como pegar o Verônica quer dizer como não pegar o Verônica o evento do Verônica que tá lá na capa do vídeo esse vídeo aqui que eu apresento eu vou deixar ele no comentário fixado que tá no meu canal de lives que vai ser o mesmo canal que a gente vai fazer lá no vídeo de 24 então se você ainda não é inscrito lá dá uma colada às vezes eu posto alguns vídeos aleatórios e faço live lá também beleza? então esse foi um vídeo aleatório aí do lançamento que eu achei flopadíssimo do Verônica teremos a Bênis do Renascimento que é o evento de criação de Cosmo e a Máquina Gaste de Flores que aquele evento você gasta 15 mil diamantes pega muitas flores e um livro azul de bônus além de outros recursos adicionais como o da Vontade Estelar então esses aí são os eventos de hoje que nós temos de notas melhor dizendo ainda vai vir mais troca limitada obviamente que não foi anunciado aqui e não sei se vai ter algum evento surpresa né um evento não anunciado que amanhã a gente vai conferir nas no vídeo de atualização né que eu posto aí normalmente 8 a 8 e meia pra vocês então todos esses vídeos aqui estarão nos cards e vamos agora para o a desenquete tá galera mas antes não se esqueça deixa aquela maior com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar tá então aqui tá o hype da galera né referente ao próximo CR eu já gravei o vídeo falando sobre qual porque que a exclamação de Atena tem chances de ser o próximo CR além de dar dicas de como fechar todos os SS aí da sua conta né se você ainda não fechou todos os SS esse vídeo vai sair talvez sexta sábado aí porque era pra ter saído no sábado mas aí rolou aquele vídeo da Copa do Mundo e tal né do evento lá da Copa do Mundo aí eu não postei e aí ele foi escapado tá mas temos aí uma grande base ainda tá afim do Thanatos eu acho que o Thanatos tem grandes chances mas eu não descartaria a exclamação de Atena pelos mesmos motivos que o Odisseus pulou o Thanatos a exclamação também pode pular o Thanatos já que é assim só por alto mesmo no vídeo vocês ainda não tem o capo do vídeo pra mostrar mas vocês vão ver que que eu vou comentar porque a exclamação de Atena tem chances tá e referente ao Aiolos três turnos ou a Artemis né então ontem eu falei do vídeo né sobre eu comentei um pouquinho que o Aiolos ele pode ficar muito tóxico com esse triplo turno né Doku é quem mais chura pode ficar muito tóxico aí Doku divino tá galera três sangramentos é puxado três sangramentos teremos aí também Oneiros não com Oneiros acho que vai ficar um pouquinho mais difícil Oneiros com duplo turno já vai ficar bem uma um Ayori dando quatro ataques eu tenho até medo do Ayori dar quatro ataques pra quem não sabe pra quem não joga de Ayori que inclusive eu tenho um time aqui de Ayori Ayori deve parecer nos PVT né deixa eu ver aqui eu jogo com Ayori tá galera eu gosto muito desse time aqui do Ayori então ele pode ele pode ele tem um dos maiores DPS do jogo pra quem não sabe ele só é papel mas você monta uma bicha que protege ele ele não fica lá naquela lista de maior dano da luta fácil e ele vai ele tem assim tem muitos personagens que podem ficar com comps tóxicas graças ao Ayori dando um triplo turno isso obviamente é tudo especulação amanhã vai sair o Ayori então deve ter vídeo dele aí no vídeo do segundo vídeo do dia tá aí a gente vai fazer live de manhã também vai ter live hoje PVP vai ter live amanhã de manhã testando o Ayori com vocês tá certo pra quem eu não faço live de manhã pra quem não sabe mas amanhã vai ser uma live aí especial jogando fazendo uma a duas horas jogando com Ayori aí eu falei assim nossa vai ser algumas comps tóxicas com Ayori e a gente já tem uma antipatia da Artemis muitos jogadores tem antipatia da Artemis e qual que era o meu raciocínio né tipo assim cara já basta Artemis aí depois a gente bane a Artemis e vem o Ayori aí fica aquela coisa assim vou ter que ficar banindo os dois topo zoado principalmente time speed que aí vai dar algumas zicas então eu adoraria que ele fosse nerfado né mas a gente vê aqui que dois terços da galera né um terço ainda tá comigo dois terços da galera está a favor do Ayori eu acho que é super bacana né o Ayori virar meta mas gostaria que ele virasse meta sem ser tóxico né tipo assim a Unchura virou meta tá muito forte mas ele não é tão tóxico assim igual é a Martemis o Sagsapuri também tá muito forte no meta e mesmo muitos jogadores ainda não sabendo porque que o Sagsapuri é OP mas o Sagsapuri não é quebrado igual é uma build de Artemis então eu fico com aquele receio do Ayori né se tornar essa comp tóxica também que a gente fica assim ai enfrentei na rodada 2 perdi né principalmente comps que não usam controle né mas enfim e detalhe né ele ainda é counter de controle talvez porque nem pra controlar ele a gente consegue aí o Ayori fica lá tipo assim o Ayori fica imune aí deixa o outro invisível né porque pode ser controlado até chegar a rodada do Ayori vamos ver né aparentemente ainda não teve alterações mas vamos ver se ele vai ter alterações ou não mas a gente fala mais amanhã do Ayori isso aí é tudo de nossa atualização que nós temos hoje comenta aí o que você acha desse resultado da enquete da exclamação ou tanato sendo CR a Yolos triplo turno ou não beleza e seria isso galera não teve minhas perguntas minhas respostas hoje e tô muito hypado para o evento do Verônica lembrando que os eventos dos chineses nem sempre refletem as recompensas do global talvez talvez eles podem dar sim o Verônica igual deram a Yuzuhi mas no chinês eles não deram o Verônica mas isso a gente confere amanhã beleza então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos vemos na live hoje né de duas às quatro ou no vídeo de PVP da noite valeu e fui Música